Pessoal das mãos, colegiados, youtuber da reconstrução civil Estou aqui para passar uma dica para vocês Uma dica simples, mas de fundamental De fundamental importância para quem quer aprender Aqui nós estamos numa casa aqui Uma sapata que falta ser aterrada Aqui os encanamentos Hoje é domingo, é um solzão danado Aqui no nosso Ceará As paisagens já estão começando a mudar aqui Clima de seca, né? Estou nessa fundação dessa casa Uma casa de fazenda aqui Uma casa de um cliente meu aqui, um amigo Ela vai ser alpendada Três alpendes, começam a alpenhar aqui A frente da casa, lá a frente da casa Começa a subir umas fiadas em pé Para adiantar o resto de massa que sobrou Mas aqui foi concretada Feita a fiada de embasamento Que é a fiada de embasamento essa aqui Como vocês viram, essa fiada aqui Essa drobada aqui em cima da viga Para compensar algum cano, como aquele cano Que não presta a gente quebrar a viga Passar a tubulação por dentro da viga E não é fazer uma fiada de embasamento Se precisar correr algum cano Vim por ela A frente lá é um alpend Um alpend em ela Ela começa lá o alpend Vem para cá Aí vem e passa por aqui, ó E vira lá O corpo da casa é esse aqui, ó Esse aqui O corpo da casa é esse aqui Virando aqui Uma casa de 6,786 Largura Com 10,5 de comprimento Fora a fora Com o reboto tirado aqui E com o alpend em ela vai para 16 metros E 5 de fora a fora Com os... Bom... 13,86 de fora a fora É uma casa boa Vamos finalizar elas Da base até o acabamento Aí se Deus quiser Até onde o dono quiser também, né As condições do dono Aqui eu vou mostrar uma dica para você Aqui estava feito o gabarito Nós desmontamos o gabarito todinho Ela está até ripa lá, ó Foi feito todo no gabarito Todo esquadrejado certo 100% esquadre Eu até usei aqui o esquadre já Que eu postei no vídeo Dá um pouco pela obra aqui Aí você vê Aqui vai ser tudo aterrado isso aqui, ó Estou fazendo encanamento Hoje é domingo Amanhã eu vou terminar o encanamento lá Aqueles encanamentos Vai ter um ralo ali Vai ter um ralo lá É três banheiros lá Vai ter um ralo Vai ser batido lá Só em cima do banheiro aqui É uma estrutura boa Porque Aqui foi Vai ser aterrado Eu até o pego com 1,20m de altura lá Como vocês verem aí Muito bom mesmo Aqui foi feita uma fiada aqui de respaldo Uma fiada aqui no embasamento Respaldo Como se deve chamar Depende de região para região Essa fiada aqui Não sei se vocês estão vendo Aqui É Essa fiada aqui foi feita Foi toda nivelada certinha E o nível 100% aqui Nessa fiada de cima Como você está enchendo a viga Não tem jeito para pegar Ondulação Nois e merda aqui Está o ponto de nível Como vocês verem Está o ponto de nível Tudo certo aqui As ferragens Tudo centralizadas Que eu gosto de fazer Primeiro enterrando Era para eu ter mostrado Nos vídeos para vocês Mas aqui está meio corrido Do meu tempo Graças a Deus É muito serviço Mas eu vou ficar devendo E já tem Não adianta eu estar gravando Tem muitos YouTube Aí gravo Tá certo De certo modo Cada um grava do jeito que quer Porque depende da formação De cada um grava Fica melhor para quem quer Vai visualizar Aprender Não adianta eu estar gravando A coisa Eu postando Enchendo o YouTube De coisa que já tem Aqui eu estou gravando Só para postar para vocês O início de uma casa Que vai ser aterrada Essa aqui vai ser aterrada E eu vou ficar devendo Mais vídeos a vocês no canal Dá para ter gravado Um bocado de série Aqui de vídeos Sobre essa sapata aqui Mas eu não quis não Porque já tem Já tem ensinando aí Mas eu fico a dever Para vocês Fica a dica aí Quem gostou do vídeo E vai gostar de muito Que eu vou gravar Um bocado de vídeo aqui ainda Todo tempinho Que hoje é domingo Não estou trabalhando Vim só aqui pegar uma ferramenta Que eu estou ajeitando Outra coisa em casa Comprei uma bitoneira Vou gravar um vídeo Para vocês Do início Da reforma da bitoneira E após o término dela Que eu já reformei Eu tenho duas Tem uma lá Lá tem uma ali Aquela bitoneira lá Vou mostrar para vocês Que é a minha também Graças a Deus Essa dali Essa bitoneira aqui Ela é nova Tem dois anos de uso Mas é bem zelada Bem conservada No caso Aqui está ela aqui Bem conservada A massinha ali Mas ela está boa toda ainda Está prestando Graças a Deus E aqui está a casa novamente A vista de alta Para vocês Aqui é a frente Da casa Ela vai ter um alpendre Aqui Arrudiando lá Para o outro lado A alvenaria Sobrou um pouquinho De massa E nós começamos Aqui a levantar Mas aí Mas aí Fica a dica aí Essa obra aqui É uma casa simples Não é uma casa Detalhada demais É uma casa boa Quem gostou Quem gostou do vídeo Se inscreve no canal Compartilhe com amigos E perguntem Aqui está um solzão danado Aqui na seca O clima já começou a mudar Aqui Clima de seca Mas é nóis Qualquer coisa Pergunta Pergunta Aqui embaixo Se inscreve no canal Dá apoio aí Graças a Deus Estamos aí Vamos trabalhar A gente só consegue As coisas trabalhando Fé em Deus Compartilhe com amigos O vídeo Assistem aí E gostar Breve em breve Estou gravando mais Passa no canal Dos amigos aí Dos youtubers Sérgio Eduardo Um abração Zé Maria Lima O Wesley O Pulo Gato São todos top Graças a Deus Fica com Deus Abençoe Deus Abençoe você E até o próximo vídeo Tchau